A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Conosco vai tudo bem, não é verdade, Isaías? Graças a Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui, irmãos, numa noite especial, eu e meu esposo. Eu quero dizer para os irmãos que não precisa, assim, às vezes, você ter algum dinheiro em mãos para você poder ir para um restaurante, para você comemorar algo com seu esposo, com seu esposo. Não, eu faço uma jantazinha diferente. Ao invés de você for fazer um frango frito ou um frango cozido, faz ele assado. Irmãos, eu queria mostrar para vocês essa churrasqueira que o Isaías fez. Está vendo, irmãos, como é bonitinha? E eu resolvi aqui hoje filmar aqui para vocês a nossa jantinha, dois pedacinhos de porco, uns pedacinhos de frango. Olha, irmãos, essa churrasqueira linda, né? Estamos inaugurando ela hoje. É toda no tijolozinho, irmãos, que minha esposa fez. Olha como ficou bonitinha. Olha, já está apagando, né? Vou mostrar um pouco para vocês aqui, irmão, nossa realidade, como é que é que a gente mora aqui. Olha o jeito que está o tempo, irmãos. Parece que vai chover hoje. Ó, estamos aqui, irmãos, ó, em casa. Estamos aqui, isso aqui é a minha cozinha, irmãos. Onde eu lavo aqui, ó, minhas louças, né? Ali é meu fogãozinho fora, né? De dentro de casa, ali meu armáriozinho. As coisinhas simples, mas tudo limpinho, tudo organizado, tudo arrumadinho. Tudo arrumado. Para a glória do Senhor. Tudo arrumadinho, ó. E vai chover, ó. Olha a situação que está ali. Irmãos, a gente é feliz, sabe? De viver assim, no meio aqui da natureza. Olha o Isaia aí agora, lavando a colher. Vai já pegar o rango. Arroz, já. Mostrar aqui para vocês, irmãos, a nossa janta hoje. Só nós dois aqui, ó. E Jesus. Né, Isaia? É. E nós é feliz, igreja, aqui. Ó, irmãos, o que eu fiz, ó. Simples, mas, ó, de todo coração, ó. Uma saladazinha de maionese, ó. Toda temperadinha. Um cafezinho, que a gente gosta. Um arrozinho, ó. Feito na lenha. Dois pratinhos, para mim e meu esposo. Então, hoje é algo diferente, né? Irmãos, a gente todo dia está comendo. Quando não é um ovo frito, é um ovo cozido, é uma galinha cozida ou uma carne cozida. E é isso aí. Passei aqui hoje, nessa noite, igreja, para mostrar aí, ó. A gente inaugurando aqui o fogão à lenha que ele fez, né? E ele está aqui, ó. Vai pegar a merenda agora. Para não arraçar carne, peixe, tudo quanto é isso. É, Isaías, você sabia que tem pessoas que gostam de você aqui no canal? Amém. Tem pessoas que gostam, não tem? Manda abraço para o irmão Isaías. Fala para o irmão Isaías gravar mais vídeos. Negador de rua, né? É, tem o batalho... Foi um prazer, irmão. Foi um prazer estar sabendo que vocês aí do outro lado... Gosta dele, né? Gosta da gente. É porque, assim, irmão, hoje em dia, nós temos que ser crente verdadeiro, genuíno, crente raiz. Né? Porque hoje em dia, ó, tem muitos aí nos altares usando de engano. E falsos, né, Isaías? Falsos crentes. Falsos profetas. Falsos, né? Nós temos também que saber decidir as coisas que vêm da paz de Deus e que não vêm. Ser humilde. Ser humilde. Porque Deus gosta desse tipo de pessoas, assim, que sejam humildes, sinceros, né? E que venham fazer o bem. A palavra do Senhor diz que se você... Sabe fazer o bem e não faz... E não faz, já pecou. Isso mesmo. Já pecou. Olha os cachorros ali, gente. Olha, tá vendo? A cara da Mel. Aqui é o Hulk. Olha, irmãos. Duas cadeirinhas, ó. Ali as minhas plantaçãozinhas aqui no quintal. Ali meus pezinhos de banana. O Isaías vai jantar agora. Meu amorzinho, pode tirar esse aqui que já tá bom, ó. Olha, irmãos. Se deu água na boca pra vocês, eu já vou tirar que eu não gosto dela muito queimada, não. Gordo de carne bem mesmo passada. Esse aqui, irmãos. Eu ia fazer cozido, né? Eu digo, não. Eu vou pegar uns pau véi que tem aqui. É, velho. É, esses pau véi que a gente não usa, sabe, irmãos? Mas de pedaço aqui da cerca, ó. Que a gente quer a nossa cerca. Sobra. Aí, ó. Nosso banheirinho ali. Pai, não é que ficou certo. Irmãos, ó. Esse quintal, ele tá assim limpinho porque nós estamos no inverno, igreja. Verão. É, no verão. Isso mesmo, meu filho. Isaías, pode tirar tudo. Tira tudo e bota dentro de uma... Porque senão vai ficar ressecada. Tá chovejando. Gente, ó o prato de Isaías. Pequenininho. E a gente é feliz, igreja do Senhor. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje eu lavei roupa, ó. Olha o vento, irmãos. Tá vendo? Olha as palmeiras aqui. Como é que não é? Teve irmãos que pediam, irmã, filma aí a noite, irmã. Como é que é? Tá ali, irmão. Nossa benção. Esse carrinho aí que Deus fez um riboliço. Entregou esse carro aqui, ó. Essa máquina na nossa mão. Amém? Está aqui a nossa benção. Pra glória do Senhor Jesus. Foi muito sofrimento. Muita lágrima. Pra Deus poder entregar esse carro. Não foi assim de mão beijada, não, irmãos. Teve choro, viu? Teve propósito. Teve pedrada. Teve calúnia. Teve deserto. Teve dificuldade. Ó como é que é aqui, igreja, ó. Desplantação, ó. Tá vendo? Desplantaçãozinha. E vai chover. Deixa eu focar, ó. Pé de macaxeira. Tem um pé de banana aqui. Pé de cana. Cheiro verde. É, pé de manga. Meu pézinho de manga. Ali meu pézinho de manga, irmãos. Ó aí. Pé de manga rosa. Plantei assim que eu cheguei aqui. Estou aqui porque o Senhor mandou, né? Pra quem entrou agora no canal. Estou aqui no campo missionário. Onde aqui pregamos a palavra de Deus. Onde, ó, irmãos. A frente da minha casa. Não sei se ela aguenta mais um inverno, não, né? Mas eu creio que sim. Ali, irmãos. É a frente da casa. Pro rumo dali, ó. E tá tudo escuro. Aqui mesmo só alumia. Mesmo ali aquele farol. Vocês lembram que no início? No início, igreja do Senhor, a minha casinha era... Olha ali meus pés, irmãos. Ó, aqui tudo é limpinho. Isso aqui é cheio de mato. Aí meu esposo, sempre quando ele chega, né? Do trabalho dele, irmãos. A gente capina. Mais ele, né? Capina. Deixa tudo limpinho. Mas isso aqui, quando é no inverno, igreja. Isso aqui é cheio de mato. E de água. Olha lá a minha casa lá, irmãos. Pra glória do Senhor Jesus. Minha casinha. Essa coberturazinha aqui, irmãos, é do barracozinho que eu tinha. Vocês lembram? Quando a gente morava aqui, ó. Vem aqui, irmãos. Debaixo desse carrinho aqui, ó. Essa cobertura que tá aqui, esse skybo aqui, era da casinha de compensado, qual nós morávamos. Aí, como a gente construiu de tijolo ali pra trás, né? A gente colocou a casinha construída no meio do terreno pra honra e a glória do Senhor, irmãos. Porque Deus, ele falou, minha serva, tô te entregando uma casa. Eu nem acreditei, sabe? Eu não. Tantos profetas já foram usados. Eu não vejo nada disso acontecendo. Só que aquilo me entristecia, sabe? Porque eu não vi aquilo acontecendo. Eu não vi aquele algo acontecendo na minha vida. Mas eu nunca saí da presença do Senhor. Sempre me mantive na presença de Deus, igreja. E quando a gente se mantém na presença do Senhor, a gente alcança vitória. A gente alcança milagre da parte dele. Isso aqui é as palmeiras ali pra frente, ali na rua. Minhas plantações. Tudo limpinho, ó. Casinha ali. Meu esposo tá lá no fundo, lá, ó. Aqui é a casinha dos meus cachorros. Ó. Pé de macaxeira. Isso aqui é umas canas, ó. Isso aqui é pé de cana. Vocês conhecem cana? Vocês gostam de cana? Pois é, ó. Pé de macaxeira. Tem pé de acerola. Ó. Pé de acerola. Aqui. Tudo limpinho ao redor. Eu gosto de limpeza. Sabe? Jesus amou a limpeza. Temos que ser limpos. E eu estou feliz demais, irmãos, com Deus. Porque crente que não tem prova, irmãos. Ele lá na frente, ele não pode ter vitória, amém? Ó aqui meus canteirinhos. Ó, esses dias eu mudei, ó. Mas já tá, ó. Tá vendo? Cebolona, irmãos. Isso aqui dá umas cebolas muito bonitas. Os vizinhos olham com inveja, sabe? Eu unjo tudo, irmão, que é meu. Tudo eu unjo, sabe? Eu consagro. Senhor, estou fazendo aqui. Mas coloca as tuas mãos. Cobre com teu sangue. Aqui, irmãos, nessa parte aqui, eu plantei cheiro verde. É, já tem mais ou menos uns três dias. Eu creio que daqui uma semana, uma semana e pouquinho, eles nascem. Ó, fiz essas mudas, né? Esses dias atrás. Por isso que elas estão assim, viu, irmãos? Vocês veem que estiver bem feinha, mas não tá, não. Elas estão crescendo, tomando o formato agora. Mudei elas, né? Aí eu tirei um bocado, ó. Plantei pra cá. Ó. Tá ficando bonita já, tá vendo? E... Está focando bem. Aqui, irmãos. Cheiro verde. Ó. Eu amo, irmão, plantar essas coisas, sabia? Eu gosto. Isso aqui é meu esposo que faz, ó. Pra mim. O canteiro assim, ó. Essa... Toda essa armação aqui do canteiro, irmãos. É meu esposo que faz pra mim. Eu falo, meu filho, faz isso assim, assim. Ele chega cansado e faz. É... Irmãos, é... A gente sofre bastante, viu? Eu quero dizer pra vocês que quando a gente tá no deserto, ninguém enxerga a gente, ninguém valoriza a gente, ninguém entende a gente, ninguém compreende a gente. Ó, meus abençoados aqui. O Bob, né, Bob? Bob. Que é o nego da mamãe. Ó, irmãos, a alegria. É porque eu sou lindo de mamãe, mãe. É, mamãezinha, é. Tá bom, tá bom, tá bom. Já chega. Já chega. Tá bom, Bob. Desce. Desce em Hulk. Aqui é o Hulk e o Bob, irmãos. Os abençoadinhos. Irmãos, quando nós chegamos da obra do Senhor, nós chegamos da igreja, eles vão buscar nós lá na outra rua, irmãos. Eles escutam o barulho do carro quando nós entrando acolá, ó. Na rua. Nós vem subindo aquela rua acolá, eles passam por debaixo ali da cerca, irmãos, e vai em direção à estrada buscar nós. Aí vem na frente do carro. Nós andando, chegando em casa, eles vindo na frente do carro. Coisa mais bonitinha. Eu acho tão lindo. E o Isaia tá ali, ó. Pegando o rango. E é isso, gente. Eu vim aqui filmar pra vocês, né? Porque eu tenho esse compromisso com vocês de estar aqui pregando a palavra do Senhor, mas também, como eu falei no canal, tá mostrando um pouco da nossa história, da nossa vida, testemunhos, qual passamos. E não é fácil, tá? Nós moramos aqui, mas nós louvamos a Deus. Eu louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A minha casinha, a igreja do Senhor tá ali, ó. Minha casa que Deus me deu, irmãos. Foi o Senhor que me entregou esta casa. A honra e a glória do Senhor Jesus. Ó. O sapo subindo aqui, ó. A altura da minha casa. Está em andamento, né, irmãos? Quando Deus me der mais condição, eu vou... O nome de Jesus tá terminando minha casa. A honra e a glória do Senhor. Ó. E Deus, Ele é fiel, igreja. Deus é fiel. O Senhor tem feito grandes coisas em minha vida. Né? Porque quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor, Ele completa a obra, Ele faz a obra. Na vida daquele que busca, na vida daquele que se posiciona como servo do Senhor. E é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Ali também é pé de quiabo, irmãos, ó. Quem gosta de quiabo, viu? Que é pé de quiabo, ó. Meu quiabo aí, ó. Tá vendo? Ó. Focando. A gente tá focando direitinho. Pézinho de quiabo. Ali é banana. Mais banana. E fiquem todos na par do Senhor, viu? Igreja do Senhor. Orem por nós. Amém. Aqui é capim santo. Aqui é capim santa. Aqui, ó. Tá desfocando um pouco. Aqui, irmãos, ó. Agora eu vou filmar de dia pra vocês, tá? Aqui é pé de machixe. Vocês gostam de machixe? Quem é que conhece machixe? Ele tá crescendo, ó. Tem mais lá pra frente do terreno. Ali é mais pé de... De macaxeira. Aqui é melão. Ali mais macaxeira. Melão. Aqui, ó. Melão. Ó, irmão, esse pé de melão, ele nasceu aqui junto com... Junto com o pé de macaxeira. Que é banana. Essa banana é banana maçã. Tem banana coruda, que o povo chama, né? Aqui é feijão, ó. Feijão. Mais feijão. Feijão. Eu gosto de plantar, irmãos, né? Gosto de plantar. Aqui, ó. Mais feijão. E a gente plantou feijão andu, irmãos. Quem aqui conhece feijão andu? A gente plantou feijão andu. O Zéia tá ali fazendo um vídeo com a mãe dele. É macaxeira. É o machixi. A altura da minha casa, irmãos. Aqui nós plantamos feijão andu. E a banana aqui também. Pois é, meus amores. Fiquem todos com Deus, viu? A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pé de abóbora também, ó. Ó, irmãos. Pé de abóbora. Essa abóbora aqui, ela é bem chutinha. Abóbora boa. Ó, minha casona lá, gente. Ela acabou de ar, irmã. É. Ó, irmãos. Minha casa. Ela acabou de ar. Pra honra e a glória do Senhor Jesus. Quem diria, irmãos, que eu ia estar com a casa. Irmãos, aqui eu tava debaixo de um barracozinho de compensado. Eu chorava tanto. Não diria. Todo mundo fazendo suas casas aqui, irmãos. E eu parada. Meu esposo parado. E o Senhor usava os vasos. Eu vou te entregar uma casa. Eu vou te entregar um carro. E eu não acreditava. Porque muitos profetas falavam. Mas eu já não tinha mais fé, sabe? Eu já não acreditava mais. Mas o Senhor me deu vitória. E eu louvo a Deus por isso. Não é verdade, Zéia? Não é verdade. Zéia chorava, irmãos. Ele ia botar currículo na rua, chorava. E nós pegava nome de todo jeito, irmão. Eu peguei o nome de preguiçoso aqui. Irmãos, agora eu vou comer. Ó. Zéia está repetindo de novo. Olha como o pratinho dele está bonitinho. Fiz um arrozinho, irmãos, branquinho. Saladinha de maionese. E ó. Dois pedacinhos para cada. De frango. E um cafezinho que a gente gosta de café. Mas a gente vai descer na olaria de Jeová. E é isso, irmãos. Vou ajeitar meus cachorros aqui também, né? Que eu alimento eles também. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu virar a câmera para cá. Ver se eu consigo. Pois fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Zéia. A paz do Senhor. Para os irmãos do canal. Os irmãos que gostam de ti, Zéia. Tem tantos irmãos aí. Pede para o Irmão Isaías gravar mais vídeos. A gente gosta muito do Irmão Isaías. Eu não lembro o nome do irmão. Pregador de rua. Não sei se é o Pregador de rua. Tem um canal. O nome lá diz Pregador de rua. Se eu não estiver enganada. Acho que é ele mesmo. É. A cada dia o Senhor vai nos usando. Vai dando assim o dia a situação. Para nós estar sempre gravando. Mas também a nossa luta aqui é árdua. Todo dia tem um problema para resolver. Eu também trabalho muito. Eu fico mais fora do que aqui em casa. Só minha esposa fica aqui em casa. Ela fica lendo, ouvindo os índios. Fazendo a obra nos lá de tarde. Fazendo a obra. E é isso, igreja. Nós saímos para um chamado assim que convida nós. Para ir para a igreja lá. Para louvar, para pregar. Nós vamos. Para a vigília também. Nós vamos para as vigílias. E nós moramos longe, né? Nós vamos. Daqui de onde nós moramos para lá para onde nós congrega. São seis quilômetros. E muito tempo atrás, eu e minha esposa ia de bicicleta. Aí tinha muitos irmãos. Não é falando mal não. Tinha muitos irmãos que tinham carro. Tinha mesmo que nem ia. E nós moramos seis quilômetros. E nós que nem tinha, nós ia. Nós moramos seis quilômetros. Nós ia de bicicletinha. Todo dia, todo dia. Graças a Deus que o Senhor nos abençoou com esse carrinho ali. Não é novo, novo, novo. Mas leve e traz nós. Só isso aí já basta. E nós ajuda os outros também, irmãos. Nós carrega as irmãs. Leva e traz nós. Não cobra nada. Nós fazemos por a obra do Senhor. Porque a Bíblia diz. Ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Não é verdade, Isaías? É, porque a palavra do Senhor também fala assim. Não é improvésia, meu irmão. Esconde o prato, não. Lá em Provércio fala assim. Porque tem muitos que você está pregando ali a palavra que confronta o pecado. Aí tem muitos que tem assim. Ah, o irmão está me julgando. Não, Senhor. Porque lá em Ezequiel, você não me fala em memória 18. Por um versículo, não estou lembrado. Ele diz que fala assim. Avisa o ímpio, para nós avisarmos os ímpios, para eles se arrepender dos maus caminhos. Porque o Senhor não se agrada da morte de ninguém. Pelo contrário, ele quer que todo o serviço se salva, que renuncie o pecado, igual o João Batista falava. Pregava lá na beira do Rio Jordão, que é raça de vibra, né? É, para que eles venham se arrepender, se converter, se arrepender dos maus caminhos. Meu Deus, é verdade. Para deixar o caminho livre para o Senhor, né? Porque Deus, ele não é invasor. Ele não é invasor, ele não chega e invade, não. A pessoa tem que dar lugar, tem que dar lugar. Agora, já o inimigo, não. Se ele tiver uma brechinha, ele entra, que você nem percebe. Quando você vai vir perceber, ele já fez o estrago, né? É, filma aqui, eu aqui também, que eu vou... Então, eu vou botar o céu lá. É um negócio que a gente não tem como ver, né? É, né? Pai do Senhor, meus irmãos. Obrigado pela sua oportunidade de estar falando com vocês aí do outro lado da telinha. E o irmãozinho empregador. Irmão, obrigado aí pelo seu gostar de mim e da minha esposa, né? Mas nós estamos sempre aqui. Nós somos crentes e genuínos, amém? Nós oramos por cada um de vocês aqui desse canal, irmãozinho. Ali dentro do nosso quarto, a gente botou uma mesa. Uma mesinha dessas, não tem, irmão? Dessas cadeiras aqui, ó. Tem essas cadeiras aqui de plástico. Aí tem a mesa delas, né? Que é de plástico. A gente colocou nosso quarto, onde a gente coloca nossas bíblias. Onde coloca a harpa para a gente estar adorando. Tem dia que a gente está mole, irmãos. Mas tem dia que a gente está ali, ó. Na peleja, viu? Adorando o Senhor, buscando o Senhor. Porque os dias, irmãos, é como a palavra de Deus diz. Os dias estão se findando. E cada dia que passa, está estreito na terra para a gente como serve de Deus viver, viu? Não é fácil. Satanás, ele está aí, ó. Ele está usando as estratégias dele, tragando a muitos. Mas a palavra de Deus diz que até os eleitos dele, se não vigiassem, não é verdade? Nós também iríamos ser tragado, ser enganado, confundido. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que estar atento à igreja do Senhor Jesus. Estar atento, né? Porque o diabo está aí. Ele só veio para matar, roubar e destruir. E o nosso Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, eu quero dizer para vocês. Fique firme, seja forte, seja corajoso, como Josué ali, estava ali. Mas o Senhor deu vitória. Amém, igreja? Pois ficam todos na par do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. E agora eu vou jantar, comer um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe, igreja do Senhor. Em nome de Jesus, fiquem todos... Nós concluímos a outra... Quando o Senhor nos abençoar, na parte financeira, nós concluímos o resto da casa, a outra metade, nós vamos fazer outro vídeo mostrando ela toda já concluída, com piso e tudo, toda pintadinha. Estamos orando, irmãos. Estamos orando. Estamos orando, irmãos. Porque Deus falou que ia fazer a obra. Nós que usamos um vaso, nome de Deus, pastor Ronaldo. Ele falou assim, irmã, levante bem. E ele não sabia. Ele falou assim, ó, o Senhor me mostra a outra metade da casa já pronta. A outra metade é que o Senhor me mostra. Ou seja, a cozinha, né, Zé? A cozinha, o banheiro. O quarto, o banheiro. Porque para cá nós vamos fazer a cozinha, o quarto e o banheiro. Nós dividimos entre os dois quartos para fazer o banheiro. Mas ele é homem de Deus. E o quarto do profetinho, irmãos. Eu louvo a Deus ao pastor Ronaldo. Como eu contei para vocês o testemunho, né? Ele foi usado tremendamente para a minha esposa há, acho que quatro meses atrás, não foi assim? Foi. Quatro meses atrás. Foi tremendo que o Senhor usou ele para a minha esposa. Tanto para ela, como para mim também, nesse mesmo dia ele usou. Que todos aqui do canal já sabem, né, que está aí nos vídeos aí. Mas as bênçãos também, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. As bênçãos também só vêm para você se você for obediente. Deuteronômio 28. As bênçãos decorreram da obediência. Não adianta você pensar que vai estar fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Mas, olha, o guarda de Israel não dorme. A palavra diz que ele não tosqueneja. Os olhos dele são como chamas de fogo, olha. Vinte e quatro horas nos olhando. Ver o que você está fazendo de mal, ou de ruim, ou de bem. Então, meus irmãos, seja cauteloso para fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor também fala. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor, ó, relaxadamente. Se ele não cuida direito da sua casa, vai cuidar das coisas de Deus? Me diz aí, meus irmãos. Verdade. Não é verdade? Então, seja cauteloso com as coisas de Deus. Fique na paz do Senhor. E obrigado por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, viu? Fiquem fortes, fiquem firmes. Que Jesus está voltando. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.